A noite inteira Sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quero admitir Está tomando todas, desesperada e louca Quem anda pelos bares, é todos meus amigos Perguntar como eu estou Se tem alguém comigo e qual está meu coração Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter o gosto de machucar É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudade de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quero admitir Está tomando todas, desesperada e louca Quem anda pelos bares, é todos meus amigos Perguntar como eu estou Se tem alguém comigo e qual está meu coração Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter o gosto de me machucar É que na verdade estou É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudade de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quero admitir Que gostou pode fazer barulho